Nothing more for you G12, uma c*** maravilhosa O que você tá achando? Eu tô achando que tá muito top E que nós é o G12, né? Sucesso é sucesso O que você tá achando da festa? Maravilhosa, tô gostando O sucesso com essa festa maravilhosa Casa lotada Graças a Deus mais uma edição aí do Dallas Trap Festival Casa lotada Isso aí vale o nosso esforço e a nossa correria do dia a dia Muito obrigado a todos que estão presentes aí Qual que é o recado que você manda pro povo que não vem nessa festa maravilhosa? Olha, vocês estão perdendo porque isso tá tudo maravilhoso, hein? Erika, uma festa dessa, qual que é o look pra uma festa dessa? Bom, então tem que escolher esse aqui, né? Tá, querida Eu vim curtir a festa Pessoas super bem relacionadas, né? De bem Qual que é a sua sensação de estar fazendo parte dessa festa aqui hoje? Gratidão sempre Estamos aí trabalhando todos os dias pra trazer o melhor show pra Cuiabá, né? Em Mato Grosso E é isso, só agradecer a todo o nosso público Espero que continue com a gente sempre Friozinho Maravilhoso pra tomar todos e curtir o show do Poço Manda um recado pro grupo G12 Não tem coisa melhor que a G12 Uma festa dessa maravilhosa, tudo de bom Tá maravilhoso G12, como sempre, arrasa Qual o recado que você manda pra esse menino? G12, tudo de bom, ponto com ponto BR Uma equipe maravilhosa que veio Pra fazer a diferença aqui em Mato Grosso E só evento top Um melhor do que o outro E como sempre, sempre surpreendendo a gente, né? Chardel Mais uma marca do G12 com sucesso Qual que é a receita pra esse bolo? A receita desse bolo É a humildade E Confiar no grupo nosso, né? É que o funk mudou muito, né? Eu falo muito sempre O funk é outra coisa Vamos respeitar o funk, galera Funk é cultura Funk é raça Enquanto o Grosso Cuiabá gosta do funk Inclusive, meu amigo Jô Neveira Variedades Mas tá dormindo, tá? Hoje Curtindo o chefinho Ao vivo aqui em Cuiabá Qual que é a sensação? Maravilhosa Acabou de subir no palco Fazendo a melhor festa pra gente aqui É a maior honra Estar presenciando esse evento, né? Dentro de Cuiabá Nós aí aqui em Peça Facha Rosa Estamos aqui, ó Em peso Vamos fechar com as mulheres que não aí, ó Ótimo, meu parceiro Bagazzo Bagazzo Chefinho Você vem curtir quem? Chefinho ou Pose? Pose Com certeza E o clima tá favorável pra festa? Ótimo Os dois A festa tá muito topo Tudo certo Pose ou chefinho? Pose E você? Os dois Tá combinando, né? Super homiludo Combinou tudo? Tudo Tá gostosinho Pra quem? Vem curtir qual show hoje? Pro que tá rolando aí, uai Pro chefinho, pro Pose Daquele jeitão Você vem com o look favorável pra festa do G-Doce? Eu vim, mas você que acredita Eu acabei de tomar um pé na bunda Ali na porta Como? Tô aqui sozinha Com os amigos dela, na verdade Já Oliveira Hoje ela tá solteira Hoje é forte Hoje eu vou viver Hoje eu vou viver Chefinho Quantas vezes aqui em Cuiabá? Duas vezes Duas vezes Oi? Duas vezes Duas vezes Qual foi a recepção de hoje aqui em Cuiabá Nesse clima fresco Nesse clima frio Maneiro Maneiro Gostei Quantos anos de carreira já? De carreira é o que? Que eu tô bombando? É Que eu tô bombando vai fazer um ano Esse ano Tá sendo difícil pra manter no sucesso? Ou não? Não Tá sendo suave Tranquilo Uma paz Você ainda é novo, né? Ainda sim Tenho 18 anos Ó Manda um recado Programa Variedade Agora Estamos vendo agora Valeu, valeu Programa Variedade E aí tamo junto Obrigado pelo carinho Que ele fica macio Obrigado Bom sucesso Bom sucesso O William Gordão Mais um evento Com sucesso Casa lotada Qual que é a receita Pra esse sucesso? Parceiro A receita é trabalho Parceria Nós somos um grupo hoje Entendeu? E que 12 pessoas se uniram Pra fazer o G12 Hoje no comando meu E de Rodrigo Leal Que é o nosso produtor chefe É Trabalhamos Entendeu? Foramos atrás Não é fácil Você sabe fazer um evento Desseporte O Leal Queria ou não Ele tem um Um ditado De colocar uma coisa De boa qualidade Pro funk Que hoje Em Mato Grosso É forte Hoje nós estamos trazendo Hoje o melhor MC da atualidade Que é o MC Pose O Chapinho A receita é trabalhar Entendeu? Correr atrás João do Oliveira Um abraço João do Oliveira Seu canalha Deve ser que tá aqui Ele tá aqui Tá dando a volta Meu amigo Obrigado meu amigo A receita é essa Trabalhar Não somos nós É um grupo Somos só apenas O cabeça do grupo E agradecer a Deus Pelo tempo Hoje E pelo O tempo tá favorável Até as seis da manhã Tá favorável Até as seis e meia Da manhã Hoje Olha Tem uma vaga pra mim No camarote? Tamo junto Com certeza Tamo junto Bozi Te amo Te amo Bozi 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 João Oliveira, olha que eu tentei, 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 tentei Não consegui Segunda vez, não deu certo Não olhou para mim, não falou comigo, mas ele ainda está no palco Tentei, tentei, mas ele não me deu minha sonora